Uma manhã de primavera, céu azul, sol e temperatura agradável. Foi assim que começou o dia do concerto da primavera realizado ontem no Nova Friburgo Country Club, que encantou os friburguenses e os visitantes na cidade. O domingo foi de festa para os amantes da boa música. O concerto da primavera, já tradicional na cidade, foi realizado no Nova Friburgo Country Club. O evento é parte das comemorações pelo bicentenário do município. As bandas sinfônicas Real Euterpe Friburguense e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro saudaram o início da Estação das Flores. Apresentações, como a da cantora Leni Summer, que fez um tributo a Whitney Houston, emocionaram o público. Autoridades estiveram na ocasião. Entre elas, o prefeito Renato Bravo, que ressaltou a importância de eventos desse porte para a cidade. Nós tínhamos aqui crianças, jovens, adultos, pessoas da melhor idade. Nós tínhamos em torno de 10 músicos na banda do Corpo de Bombeiros. Isso mostra a qualidade das bandas locais, no fortalecimento, na educação e na formação desses jovens para a música. E teve espaço também para homenagens. A Escola de Samba Unidos da Saudade recebeu uma placa comemorativa pelo aniversário de 70 anos da agremiação. O coronel Roberto Robadei, comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, na época da tragédia, também foi homenageado. Eu fui surpreendido com essa homenagem. Vim para assistir o concerto da nossa banda, junto com a Euterpe. E fui surpreendido, fiquei muito feliz, muito gratificado. Mas certamente que esse prêmio é para todos os integrantes do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos aqui em 2011 pessoas que vieram de todo o Estado. Tive do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Defesa Civil todo o apoio que a gente podia precisar. E são momentos de triste lembrança. Mas hoje eu fico gratificado em ter o reconhecimento do povo friburguense fazendo essa homenagem aqui para mim. Fico muito feliz com isso. As arquibancadas ficaram lotadas. Os maestros Nelson José e Aurimar Bento Donato comentaram sobre a parceria de sucesso. Para a gente da banda Euterpe é sempre um prazer muito grande. E é sempre um exemplo, a banda dos bombeiros, considerada a melhor banda sinfônica do Brasil. Então a gente tem a oportunidade de tocar com esses amigos, tendo a regência do nosso irmão aqui, Aurimar. Aurimar, que é fruto da nossa terra, fruto lá da banda Euterpe. Então, pô, é muito gratificante. A gente fica muito feliz e muito realizado com o conserto desse nível. Uma parceria de longa data. Acho que antes mesmo de nós estarmos na frente da banda, essa parceria já existia. Assim, é uma emoção muito grande toda vez que eu venho aqui. Porque eu sou oriundo, vim da estante da Euterpe, comecei meu aprendizado musical aqui na Euterpe. Então, vir com a banda do bombeiro para incentivar esses jovens, coisa que nós não tivemos na nossa época. E vir a banda do bombeiro para incentivar esses jovens é um prazer imensurável. Mas a parceria, pelo menos na música, está perto de acabar. Pode ter sido a última apresentação do maestro Aurimar Donato, pela banda do Corpo de Bombeiros. O maestro, que é major da corporação, vai entrar na reserva. Para ele, foi um momento mais do que especial. A emoção que eu falei antes, ela é muito grande, né? Porque aqui eu comecei e aqui eu estou encerrando um ciclo com a banda Euterpe. Então, isso é uma coisa assim para a gente descrever muito grande. E segundo o prefeito Renato Bravo, vem mais por aí. Mas nós vamos ter também agora, dia 12 de outubro, a festival do chocolate, me desculpe, do morango com chocolate e também das flores, a festa das flores. E vamos ter também na Via Expressa a festa da cerveja. Então, é uma programação muito intensa e nós já estamos nos organizando para o Natal, onde nós vamos ter vários concertos de rua, valorizando os artistas locais, os corais locais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.